As investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vão permanecer no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou um pedido de federalização do caso. Já se passaram dois anos, mas até agora o crime não foi esclarecido. O caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em setembro de 2018, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, pediu a federalização das apurações com o argumento de que o inquérito poderia sofrer pressões na esfera estadual. Se aceito pelo STJ, a investigação iria para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. A família de Marielle, que no início também teve dúvidas sobre a competência das investigações, mudou de ideia, passou a ser contra a mudança. Nesta quarta-feira, os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, com a presença de advogados e representantes do Ministério Público, decidiram por unanimidade manter as apurações sob comando das autoridades do Rio de Janeiro.